Que tal ter o aplicativo do YouTube totalmente dark aí no seu smartphone com Android? Fica ligado que é logo após a vinheta. Roda a vinheta! Fala galera, eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. E para termos essa experiência do YouTube Black no nosso celular, nós vamos precisar de dois aplicativos. Mas antes disso, vá até a opção Configurações no seu aparelho. Logo em seguida na opção Segurança. Ative a opção Fonte Desconhecida, pois só assim você vai conseguir instalar aplicativos fora da Google Play. Beleza? Logo em seguida, você vai aqui embaixo na descrição, na opção Download. Ou então na opção dos comentários, onde eu vou deixar fixado também o link para você estar conseguindo baixar o aplicativo. E você será redirecionado para o meu site. Logo em seguida, faça o download dos dois aplicativos. E instale-os normalmente aí no seu aparelho. Aplicativos instalados. Notem que apareceu um novo ícone do YouTube aí no seu aparelho. E é nele que nós vamos ter o visual aí do YouTube Black. Show demais! Vou fazer uma breve apresentação dele para vocês. O aplicativo não foge do que todos já conhecem, tá? A não ser pela sua cor. Na parte de cima, podemos encontrar a lupa de pesquisa de vídeos. A aba em alta, que são os vídeos do momento no YouTube. E podem também ser separadas em música, ao vivo, jogos e notícias. Um passo negativo aqui neste aplicativo é que eu não consegui fazer o login. E se alguém conseguir, deixe aí embaixo nos comentários para que possamos ajudar outras pessoas aqui no canal Bobtech. Mas eu tenho certeza que isso será corrigido com certeza no aplicativo. E aí, o que você achou da dica deste aplicativo? Deixe aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Se for novo por aqui, já sabe, se inscreva. O canal está cheio de novidades para vocês. Então, por hoje aqui e por aqui, um grande abraço do Bob. Eu fui, falou e até a próxima. Tchau, tchau!